Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no YouTube. O negócio é o seguinte, hoje, Gale-Corinthians, vamos que vamos pro jogo. Tempinho de chuva e eu deixei a minha capa de chuva em casa. Mas vamos que vamos, pra cima! Uma torcida... Cadê? É... Juiz do Vape. Meu moço, eu acho que não entra não. Não entra? Não entra? Só do jogo, tem muita coisa? É, mas... Apaixonada, Minas Gerais está a tomar... Ah, meu Deus do céu, não é possível que a gente ia me parar por causa disso aqui, ó. Vamos, Galo! 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 Final de primeiro tempo! Vamos, Galo! 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 O sofrimento do atleticano! Nesse momento foi mostrar como que a gente sofre, contando os minutos do acréscimo no próprio celular. Porém... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL